Aqui, Maguzinho, por favor, cadeira, por favor, uma cadeira, ok? Por incrível que pareça, estou eu aqui na bilheteria sem enfrentar nenhuma fila para assistir um jogo da Copa, da Copa do Brasil. Aqui no estádio de Moça Bonita em Bangu, Sul-Oeste do Rio de Janeiro, o ingresso mais caro custa 200 cruzeiros. Agora na Copa do Mundo, lá na Itália, o mais barato custa 24 dólares. Tudo isso é equivalente, então, a 2160 cruzeiros. Mas esta é apenas uma das várias diferenças entre a Copa de cá e a Copa de lá. Outro contraste está no nível técnico. O capelense do interior lagoano formou seu time cinco dias antes desse jogo. Rezou pelo milagre com o do Flamengo, que vem tropeçando. Na arquibancada, só 188 testemunhas. O menor público da história do Flamengo. Nesta Copa, só apareceu uma pequena banda da torcida rugo-negra. Na Itália, o ritmo da Copa atrai 60 mil pessoas nos Jogos do Brasil. Aqui, jogador que derruba não é sequer advertido. Se fosse na Copa do Mundo, ele teria levado o vermelhinho. Mas como é Copa do Brasil, ele não levou nenhum cartão. Nesse jogo, o Flamengo favorito faz 1x0 o gol de Gaúcho. Acontece, então, a única semelhança da Copa de lá com a de cá. Os alagoanos conseguem empatar na falta batida por Norinho. O capelense lembrou a zebra africana da Copa. Quando fizeram aí o 1x1, parecia que seu o camarão da Copa do Brasil, né? Foi curto o passeio da zebra. O capelense cansou, o Flamengo goleou. O centroavante Gaúcho deu um tiro nela, fazendo três gols nesta vitória por 5x1 no jogo da Copa Brasil, disputado na mesma época da Copa do Mundo. Pra você, o que é mais importante nessa Copa? Flamengo. Jogando seleção brasileira em Flamengo, por que você torce? Sou mais Flamengo. O fanatismo do Flamengo está junto à seleção brasileira. E sua torcida bota a boca no trobone, exigindo Renato Gaúcho como titular. E o Nazarone, o Nazarone, o Nazarone, uh oh!